salve salve galera bem vindos ao canal tio de oi e hoje quero falar sobre o monitor tá eu acabo de comprar ele e este monitor aqui vai ser o monitor que eu vou estar utilizando aqui daqui adiante para gravar os gameplays poder gravar os gameplays agora todos em full hd para quem não sabe meu monitor tem 1440 por 900 tá é um padrão um pouco antigo bem alto né quase um full hd mas não é full hd então muitas vezes aí acontece eu deixo de rodar um jogo em full hd e entregar a real performance do jogo em full hd então para isso eu decidi comprar um monitor full hd aí pesquisei muito para comprar sempre aquele monitor que tem uma boa longevidade tal que é importante né para quem é gamer aí tem um monitor que vai durar bastante tempo e que tem aí um suporte bacana e recursos bacana também escolhi esse aqui ó tá monitor da filhos porque por vários motivos eu vou citar agora eles eu comprei aqui ó na amazon inclusive com meu link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e pelo bilômetro a gente já vê que ó os preços dele notem ó ele tá aqui ele tá aqui 819 com 90 820 reais tá preço à vista dele e aqui no bilômetro a gente pode ver deixa eu puxar aqui aqui que ele pega 862 899 tá na cabum 940 tá então tu vê que o preço dele tá sempre mais alto então pesquisei muito e escolhi a amazon né para fazer aí gerei o linkzinho já de afiliado que eu tenho e já tem aqui aqui um linkzinho quente para vocês aí quem tiver afim de comprar também e eu escolhi porque dois motivos primeiro ele é full hd tá esse é o principal tá e o segundo motivo o displayport pode parecer uma brincadeira uma palhaçada mas um monitor com displayport hoje é muito importante quem tem a uma placa mãe igual a minha sabe que ela tem saída hdmi e displayport displayport é o futuro tá é a conexão das placas de vídeo e etc então é importante ter um monitor displayport inclusive esse aqui ele tem como como característica você no futuro conseguir colocar mais de um monitor e o encaixa no outro monitor porque ele tem uma borda muito fina tá outra outra detalhe importante do monitor fora o fato que por muito tempo eu utilizei o monitor da philips quando eu digo muito tempo muito tempo mesmo foram 10 anos com o mesmo monitor e nunca me deu problema então eu tenho já um carinho especial pela marca philips para monitores tá então tem esse detalhe também vamos as características primeiro quero abrir aqui ó ele é led naturalmente né não existem mais monitores lcd do led é do tipo ips então isso aqui é sim um diferencial tá de ter muito monitor aí do tipo va que tem uma qualidade inferior então aqui tem um monitor ips tá que é bacana bordas finas tamanho é muito bom também 23.8 é quase 24 né eu tô aqui com 21 mais quadradinho eu vou pular do lado 21 para o 24 wide então isso é muito bacana tecnologia ips como eu falei antes o o adaptive sync o adaptive sync para quem não sabe é o mesmo free sync tá para games é excelente isso aqui é o mesmo free sync só que o free sync da lg aqui é chamado de adaptive sync que é muito bom para quem usa aí placas de vídeo da amd principalmente aqui eu peguei frente grátis para quem é prime né então se você é prime o set é grátis que é muito bacana mais uma vantagem mais uma vantagem aí o frete grátis e show de bola muito bem mais algumas coisas aqui vamos ver a resolução é o fd que é bacana achei bacana também a base dele redondinha achei bem legal bem bacana mesmo e é isso aí pessoal isso daí é o monitor aí que eu escolhi de todos que eu vi pesquisei bastante para escolher ele então na sequência eu vou trazer aqui para o canal tá a unboxing dele e também a review do monitor mas a princípio vai ser o canal aí vai me entender bem então é isso aí até o próximo vídeo aí um forte abraço não se esqueçam tiojoey.com.br falou e aí